Bom dia Brasil! Buenos dias Peru! Estamos iniciando nossa aventura aqui pela cidade de Cusco, nós vamos fazer muitos passeios incríveis, conhecer a história desse lugar que foi a sede do Império Inca e é tão importante para a história mundial. Então fiquem ligados que tem muita coisa nesses vídeos aqui dessa cidade incrível. E agora nós estamos aqui na plaza do bairro San Blas, que é um bairro onde tem um mirante muito bonito, que dá para a gente ver uma parte da cidade. E esse bairro, gente, é muito charmoso. Ele tem um ar misterioso, né, todo decorado. E aqui vocês vão encontrar várias lojinhas de artesanato e também aqui que ficam as oficinas dos artesãos mais famosos de Cusco. E esse bairro aqui fica a cerca de 10 minutos a pé da plaza de armas. E essa aqui é a igreja de San Blas. Essa igreja foi construída sobre um tempo ínca que foi destruído pelos espanhóis. E esse tempo ele era dedicado ao deus do raio. Alguns estudiosos dizem que nesse tempo era onde ficava guardada a múmia de Pachacútec, que é o principal imperador, que foi o imperador responsável pela expansão do Império Inca. A informação é importante. Se você for se hospedar aqui em San Blas, é um bairro muito legal para se hospedar. Se você for se hospedar aqui em San Blas, nem todas as ruas passam carro. E as que passam carro são bem estreitas. Então, em alguns hotéis, você vai ter que subir andando mesmo, suas malas, para chegar até a sua acomodação. Se você não está disposto a essa caminhada, é melhor procurar algo mais próximo de sempre. É, vai ser um pouco mais caro, né? Mas... Tem que ser outro lado, né? É. E hoje nós estamos dando uma volta aqui pela cidade de Cusco, conhecendo alguns lugares turísticos. Mas amanhã mesmo é que nós vamos fazer o nosso city tour completo com a empresa Ciatrip. A Ciatrip é uma empresa lá do Brasil que realiza passeios aqui em Cusco. Então, facilitou super a nossa comunicação, né? E nós conseguimos um cupom de desconto para vocês de 5%. É só apontar o celular para esse QR Code que vai aparecer aqui abaixo. Ou acessar o link na descrição. Bom, já chegamos aqui na Plaça de Arma, que é o coração do Centro Histórico aqui de Cusco. Estamos aqui em frente à Catedral de Cusco, que é dedicada à Virgem da Assunção. Essa catedral, ela foi construída sobre um palácio inca, que foi destruído e depois, com as próprias pedras desse palácio, foi construída essa igreja. Essa igreja tem 5 naves. Dentro dela tem várias peças do que é chamado de Escola Cusquenha de Arte e também do que foi chamado de Barroco Mestiço. Infelizmente, não se pode fazer nem vídeos nem fotos dentro dessa igreja. Amanhã a gente vai fazer uma visita aqui no City Tour e é um lugar que deve ser visitado aqui em Cusco. Agora saímos lá da Plaça de Armas e viemos aqui conhecer o Museu Histórico Regional. Olha o tamanho desse tatu muito grande. O nome dele era Glypodonte clavipes. No Brasil, nós também temos esse tipo de animal, mas eu nunca tinha visto um fóssil tão preservado como esse. Quer dizer, na verdade, eu nunca tinha visto um fóssil desse. Aqui a gente tem fragmentos de pedras lascadas que eram usados como instrumentos, como armas. Muito interessante, muito interessante. Galera, e olha essa peça aqui em particular. Ela é tão minúscula, com tantos detalhes. A gente precisa de uma lupa para você ver direito. A dica que eu vou dar para vocês é que vocês têm que vir aqui nesse museu. Tem muita peça interessante, muita coisa muito legal. E uma coisa que eu aprendi aqui é que quando os espanhóis chegaram em 1532, estava acontecendo uma guerra entre dois irmãos que estavam na linha de sucessão ao trono. Então isso ajudou muito para que os espanhóis tivessem sucesso na conquista do Peru. Outra coisa interessante que a gente pode ver é sobre a influência da arte inca na arte religiosa já dos espanhóis. E é isso que vai ser chamado de escola cusquenha de arte e também de barroco mestiço. Uma das características que a gente pode perceber é que todas as imagens da Virgem Maria têm um formato triangular para que quando os incas olhassem eles vissem a imagem de uma montanha. E como a montanha era um deus, uma deusa para eles, então eles faziam essa ligação. É uma forma de fazer esse sincretismo ajudar na conquista também cultural do povo. Nós acabamos de sair do Museu de Artes Contemporâneas. Hoje não se está tendo muitas exposições, mas tem algumas exposições bem legais. E ele fica aqui bem em frente à Plaza Regozijo. Fica ao lado aqui da Plaza de Armas. Essa plaza tem esse nome, segundo o que a gente pesquisou, porque aqui era a praça onde tinha as festas dos incas, eles iam dançar, cantar. E na Plaza de Armas, que é a praça principal, era onde eles faziam as preces aos deuses, eles choravam. Então eles choravam lá e aqui eles vinham fazer suas festas. Interessante. Galera, e depois de conhecer alguns pontos turísticos aqui em Fusco, nós demos uma parada para almoçar. Nós paramos aqui no restaurante Jonas, que é um restaurante que fica bem próximo à Plaza de Armas. E nos recomendaram muito. Nosso prato já chegou. Então assim, a gente foi super rápido. E olha só. Pedimos um arroz com mariscos. E a gente vai experimentar, depois a gente vai ver se realmente é tudo isso que falaram. Acabamos de sair lá do Jonas e realmente a comida é muito boa. Outra coisa que a gente experimentou lá foi a limonada andina, que é muito gostosa. Tem um sabor assim, bem diferente, bem legal. Então a gente recomenda. Lembrando que essas recomendações são porque realmente a gente gostou. A gente não está recebendo nada por isso. Então, para ajudar nosso canal, se você está gostando dessas dicas, deixe seu like. Também se inscreva no canal, se você não é inscrito. E se tiver alguma dúvida, deixe comentários embaixo que também ajuda. É a nossa missão, né? Trazer conhecimento para vocês, para que vocês possam viajar sem passar nenhum perrengue. Assim como nós. A gente está passando um perrengue para vocês não passarem. E nós estamos agora aqui no Museu da Arte Popular, que fica localizado no prédio da Municipalidade de Cusco. É um museu muito bonito, gente. Tem várias peças aqui de artistas locais. Uma variedade muito grande. É pequenininho, né? Mas é bem... É bem... Bem composto de peças. É bem legal. Tem muitas peças. São peças diferentes, né? Que misturam a religião católica com a religião deles, né? Dos incas. É bem legal. E aqui vocês vão encontrar várias peças retratando o dia a dia deles, né? Então, olhem só. A parte aqui dos feirantes. Eles produzindo só do seu próprio alimento. Produzindo a puia ali de se preparar. Galera, estamos agora aqui no pátio do Museu Coricanja. Um lugar bem agradável para você chegar, ficar, sentar, descansar um pouquinho. Vamos tirar umas fotos. E o museu é bem interessante, sabe? Tem um acervo com várias peças dos povos incas, né? E o que mais me chamou a atenção foram as múmias que existem lá. Uma coisa bem forte, assim, sabe? E aqui acima nós temos o Coricanja, que nós vamos visitar amanhã também no City Tour. Que era considerado aqui o Templo do Sol, né? Um lugar muito importante no Império Inca. E essa área aqui é onde hoje é esse jardim. Era cheio de plantações, flores, muitas coisas. E era aqui que o povo vinha ouvir os sacerdotes, passar alguma mensagem. Ele ficava naquele ponto ali, né? E aí ele passava a mensagem. E naquele ponto ali tinha um círculo de ouro enorme. Tinha um braço de espessuras, assim. A gente veio no mercado aqui próximo à Praça de Armas. Que é difícil de achar mercados aqui. Pra saber o preço das coisas, né? Pesquisar. Só que a gente descobriu o quê? As coisas. É, gente. Eles não colocam preço aqui nas coisas. E assim, detalhe, a organização tá sem nenhum jeito. Tá complicado se encontrar aqui dentro, né? E assim, perguntando o preço. Realmente tá bem mais barato que lá no centro. Tem muita coisa aqui de quinoa, de coca. Eles fazem muitos produtos. Tem até chocolate com quinoa. Esses cereaizinhos aqui são bem bons. Bom, galera. Tem uma super dica pra quem vem pro Peru e tem cartão UAS. Nós estamos aqui no Shopping Plaza em Cusco. Real Plaza em Cusco. A gente veio conhecer também. Sai um pouco do centro histórico. Conhecer um pouco a cidade. Passamos aqui no Shopping Real Plaza. Aqui nós encontramos dois caixas eletrônicos. Um caixa que é do Banco de La Nation. E outro que é o Carra Arequipa. Bom, o Banco de La Nation não cobrou taxa alguma. A gente teve duas retiradas de 400 soles. E no outro nós tivemos uma retirada de 500 soles. Só tivemos uma taxa de 18 soles nesse Carra Arequipa. Mas foi a taxa menor até agora que a gente encontrou. Lá no centro histórico encontramos mais dois caixas. As taxas eram 35 soles e a outra foi 25 soles. E para quem não conhece a WISE, a WISE é um cartão de crédito internacional. Mas que ajuda muito nós viajantes. Porque ele tem taxas muito mais atrativas. O dólar que ele trabalha também é muito mais atrativo. E se você tem vontade de conhecer um pouco mais. Vamos deixar nosso link promocional do Mala e Mochila aqui na descrição. Bom dia pessoal, já estamos aqui no nosso cafézinho da manhã. Primeiro café da manhã aqui em Cusco. Chazinho de Coca. Para aguentar o Moda Atitude. Aquecer. Lorena. Não pode faltar. Lorena no café, né? Acompanha aí que hoje tem City2. Tchau. Galera, e nós acabamos de conhecer aqui a famosa Pedra Inca dos 12 Ângulos. Segundo a nossa guia estava informando aqui. Peda cerca de 6 toneladas. O encaixe gente, é perfeito. Olha só, não passa nada aqui. Acho que nem uma agulha. A gente fica pensando, né. Como naquela época ele já conseguiam fazer algo com tamanha... A arquitetura, precisão. E desse outro lado da rua, aqui bem de frente para essa, nós temos aqui a construção dos espanhóis. Quando eles chegaram aqui e invadiram o território, eles destruíram muitas das arquiteturas que os incas fizeram e construíram as deles. E a gente percebe a diferença. Olha aqui, a dele sim. A gente vê que não tem tanta precisão no encaixe das pedras. Aqui está um exemplo. Inca, não Inca. Bom pessoal, estamos aqui no nosso primeiro city tour, subindo, descendo ladeira. Olha, tem que ter fôlego para passear aqui em Cusco. Bom, mas estamos aqui no Mirante São Cristóbal, o local onde foi construída a primeira casa do primeiro Inca aqui em Cusco. E aqui hoje não existe mais essa casa, os espanhóis construíram uma igreja no local, mas eles mantiveram ainda o muro. Porque a gente pode apreciar um muro originalmente Inca. E aqui a gente pode ver também que a cidade de Cusco é feita totalmente dentro de um vale entre as montanhas. É muito bonito. Galera, e agora a gente está indo conhecer o mercado municipal aqui de São Pedro. Lá tem muita comida, muito artesanato. Olha, a luz está tudo, viu gente? Bora lá conhecer. E aqui no mercado de São Pedro vocês vão encontrar de tudo, gente. Uma variedade enorme de artesanatos e de comidas também. Fruta. Várias coisas, né? Tem uma área ali só de frutas, pessoas vendendo sucos naturais. Então, se vocês querem levar alguma coisa, com certeza esse é o lugarzinho. E é mais barato, né? Isso. Você não está no valor, né? Já que também os preços são bem melhores. Mais ou menos 5 soles de diferença a menos, em média, do que lá no centro. Ah, e uma dica muito importante para quem vai vir visitar aqui em Cusco também, no mercado municipal, é que vocês não andem aí vacilando, tá? Nossa guia deu a dica de colocar as mochilas para frente, porque ela informou que essa região aqui do mercado, geralmente é uma região mais perigosa. Então, como medida de segurança, o ideal é que todos pertencem, né? E sejam sempre à sua ficha. Água florida. Muito bom para evitar aí o mal de altitude. Assim que a gente esfrega, né? Sobe aquele aroma bem forte, mas aí depois vai ficando bem suave. Vou provar agora de maracujá. Provei o de café, adorei. Muito bom, viu? Isso aqui, gente, é chocolate. Já provei o chocolate com café. E agora eu vou provar o de maracujá. Vamos ver se é bom? Muito bom. Muito bom, gente. Leve gostinho assim no fundo de maracujá, sabe? Não é muito doce. Uma delícia. E aqui tem para vender. Todos esses aqui, vários sabores. Custa apenas 20 soles. Acho que vou comprar, hein? Cai na tensação. E agora nós vamos conhecer os diferentes tipos de batatas que existem aqui em Cusco. Não tem quase tempo, né? Não tem algum. Não tem algum, mãe. Ela disse que aqui no mercado tem cerca de 200 tipos diferentes. E para vocês visitarem os principais pontos turísticos aqui de Cusco, tem o chamado boleto turístico. Que é tipo o ingresso que a gente acabou de adquirir o nosso aqui no prédio Municipalidade de Cusco. Que fica logo aqui, próximo à Plaza de Armas. E esse boleto turístico, gente, tem na forma parcial e na forma completa, né? Na forma integral. Na forma completa, você tem direito a visitar os 16 lugares aí, os 16 pontos turísticos principais de Cusco. Ou, se você preferir, você pode estar adquirindo o boleto parcial. Que é uma quantidade menor de lugares, né? E também tem a questão do tempo. Esse boleto completo dá direito a vocês visitarem por 10 dias. A validade dura 10 dias. Já o boleto parcial é somente 1 ou no máximo 2 dias. Então, acaba compensando pegar o boleto integral. E para vocês adquirirem o boleto turístico de vocês, vocês vão pagar 130 soles no boleto integral, né? O boleto completo. E 70 soles no boleto parcial. Quem é estudante, até 25 anos de idade, tem direito a pagar a meia, né? Que a gente chama aí no Brasil. E aí, vai pagar no boleto completo, 70 soles. Ah, e eles aceitam aqui somente em efetivo, ouviu? Em dinheiro em espécie. Então, já se preparem. Bom pessoal, já demos algumas voltas aqui no centro histórico de Cusco. E agora a gente veio almoçar, que a gente já estava morrendo de fome. E para variar, né? Para quem conhece o nosso canal, para quem já acompanha, a gente pediu um risoto. Só que com o lomo saltado, que é um prato típico aqui do Peru. E dizem que é muito bom. Vamos provar. E para beber, me pediu a Inca Cola, que é um refrigerante muito famoso, que dizem que vende mais que Coca Cola aqui no Peru. Então a gente vai experimentar. Deixa eu experimentar logo aqui a Inca Cola, que é essa aqui. Lembra um pouquinho o tubaína, quem bebia, aquela tubaína, mas tem um gosto diferente, tem um gosto bem peculiar. É gostoso. Eu beberia sempre, é que eu não bebo muito refrigerante, mas eu beberia no lugar da Coca Cola, beberia. Bom, o risoso está uma delícia. E tem uma coisa que parece que não vai nos decepcionar no Peru, é a comida. Bom, ontem a gente comeu em alguns lugares já, e a comida é muito boa. Comemos uma pizza ontem, e estava assim, maravilhosa, estava muito boa. E agora isso aqui, está incrível. Bom, vamos comer agora o lomo saltado. Muito bom, tem um gosto também bem específico. Tem um molho aqui bem específico, bem diferente. Legal. Aproveitem, eu como muito aqui no Peru, que vale a pena. Acabamos de conhecer a Catedral de Cusco, gente, e é muita história. Nossa, a gente ficou assim, encantado, sabe? Enorme a igreja. E todo o detalhe que a gente olha, tem uma história por trás, então muito interessante. Foi uma aula de história da arte. Infelizmente não pode filmar, gravar lá dentro, mas é uma visita que vale a pena, viu? Então agora vamos para a Coricancha. Bora! Dando continuidade a esse título, já estamos aqui em Coricancha, que era o palácio de governo aqui dos Incas. As paredes aqui dentro eram todas cobertas de ouro, e quando os espanhóis chegaram, eles derreteram esse ouro, tiraram esse ouro e levaram lá para a Europa. Vocês vão ver aqui também que nós temos preservadas paredes incas ainda. Vocês vão ver como, assim como a gente falou lá na pedra de 12 ângulos, aqui também você vai ver as pedras perfeitamente colocadas. E essas pedras aqui, já sobreviveram a vários terremotos. Bom pessoal, nós estamos fazendo esse passeio com a Ciatrip, que é uma empresa de brasileiros que organiza todos os nossos passeios aqui no Peru. É uma empresa de brasileiros, então para nós, ela facilita muito a comunicação, inclusive nós vamos fazer passeios até com guias em português. Então se você tem interesse de fazer passeios e quer também se comunicar com a Ciatrip, nós vamos deixar um link aqui com 5% de desconto com o nosso cupom Mali Mochila. Bom, como a gente havia falado, todas essas construções aqui incas eram feitas com essas pedras. E você vai olhar, assim, o encaixe dessas pedras e eles são perfeitos. E você pergunta, existia algum tipo de massa para grudar essas pedras e não existia nada? Todas essas pedras são feitas com encaixe. Bom pessoal, como eu havia falado, todas essas pedras aqui, elas não tem nada encaixada para colar essas pedras, na verdade. Elas são todas colocadas com encaixe. E mesmo assim, desde aquela época dos incas, essas paredes resistem até hoje. Agora vamos conhecer mais um ponto turístico aqui em Lusco, que é Sacsayhuaman. Vamos lá? Bora! E aqui em Sacsayhuaman, era considerado a fortaleza inca, né? Hoje a gente pode observar só as ruínas do que restou. E também é um lugar muito misterioso, gente. Muitos relatam que era utilizado como um templo mesmo de meditação. Então eles têm uma conexão muito forte com os deuses nesse local. E também era utilizado para a festa do sol. Antigamente a festa do sol acontecia aqui. Inclusive tem pedras enormes aqui, que até hoje não se sabe como elas chegaram aqui. Isso! Muitos cientistas vieram fazer estudos aqui para tentar desvendar o mistério de como esse local foi construído. Mas até hoje só tem várias teorias e nada confirmado realmente. E assim, Lusco era em formato de puma. Era cidade em formato de puma. E aqui em Sacsayhuaman era a cabeça do puma. Diz que tinha outras pedras maiores, mas que ninguém sabe o que aconteceu com elas e não estão mais aqui. E o nome, o guia falou que veio o originário disso, né? Quando eles terminaram de completar a cabeça do puma, eles falaram Sacsayhuaman, como se fosse trabalho completo, né? Foi completado. E lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo todos os nossos passeios com a Ciatrip, empresa brasileira. E nós vamos deixar o QR Code aqui. Vocês apontam o celular para esse QR Code e vocês automaticamente vão ganhar 5% de desconto. Aqui me complico la vida. Se posso fazer quadrar o rectángulo. Estamos encerrando o nosso tour aqui em Sacsayhuaman. Estamos partindo para o nosso próximo destino. Ah, e para quem está vindo para Cusco agora, em junho, julho. Gente, se preparem que está muito frio, viu? Durante o dia, assim, a partir das 10 até 12 da manhã, dá um amenizado, só aparece. Mas aí, pela manhã, logo cedo, em umas 4 horas da tarde, já começa a esfriar bastante. Então, se preparem. E o nosso guia estava explicando que aqui em Kenko, era o local onde eles faziam as oferendas, né? Para Pachamama, que é a mãe terra. E eles traziam as múmias para cá. Era aqui onde elas ficavam. Mas somente os nobres, os ricos, que tinham direito a serem mumificados. E essas oferendas eram balas. Até hoje, ele disse que ainda acontece. Balas, bolos, tudo que a mãe terra dá, né? Eles devolviam como forma de agradecimento. Isso. Porque em setembro já era o tempo de ir a arar para a terra. Então, em agosto, eles faziam as oferendas, agradeciam. A expressão que ele utilizou foi que a mãe terra estava pedindo por essas oferendas. Então, é algo muito interessante. Aquele lugar de escuro que a gente entrou, era o lugar onde eles faziam a mumificação dos nobres, né? E aí, eles faziam as múmias, levavam para o templo do sol, lá onde a gente passou, onde era tudo revestido de ouro. Lembrando que isso era feito de mumificação com os nobres, né? As vísceras, eles queimavam e colocavam também uma estátua de ouro lá no templo do sol. E agora nós estamos em outra construção inca, que é a Pucapucara. Que funcionava como uma espécie de alfândega, né? De controle para quem chegava aqui em Cusco. E quando as pessoas chegavam aqui, né? Eles recepcionavam essas pessoas, davam pratos de comida e queriam saber o motivo da visita a Cusco. Bem exigente, Zinho. É, tinha todo um controle, é. Tinha todo um controle. E agora nós vamos ver de perto as alpacas e lhamas. Bora! Olha, quando vocês virem aqui, cuidado. Não cheguem muito perto delas, porque dizem que quando elas se sentem ameaçadas, elas cospem na cara da pessoa. Então, o máximo de cuidado. Temos mais calma, né? Mais doces. Eu não vou confiar. Olha, gente, alimentando elas de perto. Que dinourão você é? Come! Como é que é essa? Come! Tão linda! Ah, elas são muito doces. Achei que elas fossem cuspir. Ó, ó, chegou mais uma. Chegou, vou dividir a comida. Não quis, não. Não quis. Essa daqui é gulosa. Aqui, essa é amarronzinha, amor. Também. E agora nós vamos já ir comer os guanacos. Chama. Olha que brava. Guanacos, né? Guanacos. Guanacos. Eu achei que meu capiminho não tá bom nada. Não, como chama ele? É, que é com mata. Não, não. Aí passa, pode passar. Olha, meu senhor. Isso. 20 minutos. Olha. Superando o meio, hein? Aí, chegou, 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 chegou. Tira, tira. Acho que tá muito molhado. Ó. Quero comer. Alguma cuspiu? Não. Ah, que boa sorte. Se uma alpaca cuspe, é bautismo andino. E os quatro só levaram dois abaixo. Alpaca e estilhamos. Nada mais esses temos abaixo. Porque são domésticos. Guanacos e bicuña, não. Eles são salvais. Viven arriba na montanha. Tosar sua fibra, cuspen e moerden. Ok? Mas se podemos trabalhar, como nós fazemos uma vez ao ano, em dicembre, subimos ao tesouro andino, a fibra mais fina que temos. Ouro de los años. Não há fibra mais fina que tem no mundo. Bicuña é melhor que baby alpaca, cachemir, merino, angora. É melhor que todos. Ok? Amigos, essa é a bicuña. Nós estamos em uma cooperativa de produtores que fabricam tecidos com fibra natural de alpaca, né? E uma coisa que eu achei interessante, que o produtor estava falando, é que a fibra de baby alpaca não é porque ele é um bebê, e sim porque é a primeira tosa da alpaca. Por isso que ele leva esse nome, de baby alpaca, por conta da primeira tosa. Interessante, né? E aí, vocês também estudam a bicuña, né? Que eles consideram como ouro ao ano. É, porque é muito difícil, né? A tiragem. Se eu não me engano, ele falou que ele sobe uma vez ao ano, né? Cerca de 200 pessoas. É, pra conseguirem fazer essa tiragem. Então, olha só. E o tecido é um tecido novo. É um tecido muito novo. A gente teve a oportunidade de tocar aqui. Realmente é outro nível, viu? E eu estou aqui na área do ouro peruano, que é com a fibra de bicunha. É raridade aqui, gente. Eles sobem uma vez ao ano. Cerca de 200 pessoas. E vão cercando, né? Uma por uma bicunha pra retirarem a pele, fazendo a tosa. Então, assim, é uma coisa muito rara. É melhor que qualquer outro tecido que viscose, cachimi. Ele estava explicando ali, baby alpaca. É o melhor que tem. E já que é o melhor, né? O preço também está comparado a isso. Então, mostra aqui, amor. Esse casacão maravilhoso está custando 8 mil dólares. Então, vocês estão dispostos a fazer esse investimento? Eu estou na dúvida. E o Peru, gente, é um país muito famoso, principalmente pela sua culinária, que é considerada uma das melhores no mundo, e pelo seu artesanato. Aqui, vocês vão encontrar diversas peças artesanais, né? Desde as roupas, aí, com as fibras de alpaca, até as pratas, que a prata aqui do Peru é considerada uma das melhores no mundo. Olha, gente, a variedade de objetos em prata. Eu vou aproveitar, inclusive, essa viagem pra trocar de aliança, né, amor? Ele disse que vai me dar um ano de presente, então... Vamos ver. E pra aproveitar a noite, nós viemos aqui num restaurante chamado Mr. Cui. Aqui, vocês vão encontrar o famoso prato típico, né? O Cui, que é aquele porquinho que eles comem aqui. Mas hoje, nós não vamos pedir. Na verdade, eu não vou pedir nessa viagem toda esse porquinho. Você demócrita, você vai demócrita. Não, pode ser demócrita. É, dizem que é bem gorduroso. Mas hoje, nós vamos experimentar o servite peruano. Dizem que é muito bom, eu estou ansiosa pra experimentar. É essencialmente que é comunicação de um dos amigos que nós conhecemos. Sim, lá no passeio, é. E agora de entrada, já uma da mais tostada. É, mais tostada, né? Então, milho bem lindinho, ó. Salgadinho. Com leve amargo no final. E a bebida... Peixão. Peixão de sal. Peixão de sal. É, que é o pisco com maracujá. Eu vou ser sincera, gente. Não gostei muito, não. Você gosta mais, mas eu não gostei muito, não. Eu gostei, né? Eu gostei. Nosso servite chegou. Já vou me servir aqui pra provar. Dizem, né, que o servite foi criado aqui. É de origem peruana. Mas também é muito famoso lá no Chile. Estou ansiosa para experimentar. Acho que lá no Chile a gente não experimentou, não foi bom? Não. É um prato muito típico aqui. Os peruanos comem muito. Tem peixe. Tem uma mistura aqui. Cebola. Tudo que eu adoro. O milho daqui é enorme, hein? Se vocês repararam. Esse molhinho aqui, que eu acho que é um molhinho com limão. Alface. Deixa eu marinar no limão. Muito tempo. Já vou provar. Bora? Quem não conhece sabe que eu boto cebola roxa em tudo. Até na tapioca eu boto. O gosto de limão é bem marcante. Esse molhinho de limão. O milho está um pouco mais crocante. Muito bom. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Vou provar esse... Eu acho que é outro espelho de milho, né? Tem que ir esse marmorinho. Esse mais escurinho lembra uma castanha. Muito bom. Aprovadíssimo. Gente, podem retirar o que eu disse. Gostei muito não, viu? Assim, a primeira impressão foi boa. Só que aí você vai comendo e achando enjoativo a mistura. Então, não trocaria meu piscuiz não por isso aqui. Meu Deus. A Democ também não gostou muito, não. Mas provamos, né? Já sabemos. É, gente. O servite não deu muito certo. A gente comeu, mas ainda ficamos com fome. Então, resolvemos dar uma passadinha aqui na cafeteria pra tomar um cafezinho. E experimentar as empanadas peruanas. E tem que é muito boa também. Ah, gente. Não que o servite estava ruim, certo? É até um restaurante muito renomado pra isso. Foi um gosto pessoal mesmo. Alguns amigos, os amigos que nos recomendaram, eles disseram que comerem, gostaram muito. Então, assim, quando vocês virem pra cá, não deixem de experimentar, né? É de opinião pra opinião. Viu? Fica a dica. Minha opinião. Não tá ruim, dá uma delícia. Mas é que a gente comeu lá em Santiago e tava melhor. Eu, particularmente, gostei mais do de lá, de Santiago. Já tem vídeo no canal de lá, viu? E aproveitando, quem quiser ver o vídeo de Santiago, que nós vamos deixar aqui no carro. Vamos lá. Vamos ver. Nós estamos aqui no Mirante do Tarai. E, gente, que vista incrível. Olha só. Vai ser muito incrível. Eu acho que Machu Picchu tem que ser muito melhor que o Vale Sagrado, porque aqui já surpreendeu muito a gente. Entramos. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá.